A Luz dos Olhos Meus Juro por Deus que a Luz dos Olhos Meus já não pode esperar Quero a Luz dos Olhos Meus na Luz dos Olhos Teus sem mais larararão Pela Luz dos Olhos Teus eu acho o meu amor e só se pode achar Que a Luz dos Olhos Meus precisa se casar